Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e um dos mais importantes investidores em criptomoedas falou a respeito da sua previsão do preço para o Bitcoin, não desistiu dela, mas colocou um prazo aí pra ele bater 250 mil dólares e também mostrou o que precisa acontecer no meio desse caminho pra chegar nesse preço. Bom, então antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ative o sino das notificações, deixe um like nesse vídeo sem medo de ser feliz e assim você me ajuda bastante também. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Pois bem, a pessoa em questão foi o Tim Draper e ele havia afirmado em outro período, na verdade já faz bastante tempo que ele tá dizendo isso, que o Bitcoin bateria 250 mil dólares ainda em 2023. Mas o que acontece, né, você sabe aí que o Bitcoin tá male-male nos 30 mil, né, pelo menos na hora que eu tô gravando esse vídeo. Então, o que que isso significa, né, o que que ele deu como explicação referente a isso? Ele adicionou um prazo aí de pelo menos 6 meses, né, então a gente tá no meio do ano, então ele julga que ele tinha dado o prazo de 2023, o que pode ser até 31 de dezembro de 2023, e daí ele colocou até o mês 6 de 2024, então até a metade de 2024, tecnicamente, é o novo prazo dele. Mas ele colocou algumas condições para que o Bitcoin, então, chegasse aos 250 mil dólares. E são duas condições específicas. A primeira delas é a adoção do Bitcoin para compra e venda no dia a dia. Ou seja, ele tá falando de você, por exemplo, ir no mecânico, pagar em Bitcoin. Atravessar a rua, comprar pão, pagar em Bitcoin. Ou utilizar criptomoedas no dia a dia. Só que assim, desde o início, o que eu venho falando pra vocês, na verdade, desde 2017, 2018, é exatamente isso. Bitcoin bate meio milhão? Pode chegar um dia a bater um milhão? Sim, mas no mínimo antes ele tem que servir como forma de pagamento amplamente aceito. Só que a questão é justamente fazer isso acontecer. Eu não penso que em seis meses, um ano, a gente vai fazer o Bitcoin ser amplamente aceito. Só se tiver um The Walking Dead financeiro mundial, uma catástrofe gigantesca, assolando o mundo, chacoalhando tudo. Ah, é o... é o Covid-37, né? Sei lá, um negócio assim, cara. Só se acontecer um negócio muito louco, nesse âmbito, que vai chacoalhar a economia mundial e um negócio bem pior e tal, pra então a gente chegar num ponto e falar assim, não, olha, os mercados financeiros tradicionais estão extremamente abalados e por conta disso vamos utilizar outro padrão de moeda e daí a gente pode... E ainda não é certeza. A gente pode chegar num ponto em que as pessoas comecem a utilizar o Bitcoin. Mas eu te digo, se isso acontecer, não vai ser por iniciativa do governo. Uma iniciativa do governo seria recolher todo o Bitcoin existente, deixar em um custodiante administrado pelo Estado e com isso a gente ter acesso a um vale Bitcoin ou uma moeda paralela, lastreada ou baseada ou pareada diretamente com o Bitcoin. Mas eu também não penso que a coisa vai funcionar assim. E ele ainda falou que o que tá empurrando e o que tá aumentando essa possibilidade do Bitcoin ir pra frente é justamente o fato dos bancos estarem com sérios problemas. O governo norte-americano com sérios problemas, totalmente endividado, tá lutando aí contra as políticas que ele mesmo desenvolve, né? Porque a gente sabe que a inflação, ela é causada principalmente pelo Estado. Não é só pelo Estado, mas é principalmente pelo Estado. Então imprimir dinheiro é a pior coisa do mundo que pode acontecer. Por quê? Se a gente tem um dinheiro que é baseado só em confiança, não é baseado em quantidade de ouro, não é baseado em quantidade de petróleo, não é nada. É só baseado em confiança. Daí você aumenta a disponibilidade do produto, por consequência o seu valor cai, né? Qual é a pior, qual é a próxima porcaria que o Estado poderia fazer? É segurar valor de preço, né? Impedir que os comerciantes aumentassem o preço de determinados produtos. Aqui no Brasil tá essa história de contenção da taxa de juros. Lá nos Estados Unidos eles estão aumentando a taxa de juros pra tentar conter esse problema todo. E no fim das contas, ele falou, ó, e se um banco quebrar, vai ser uma outra motivação que vai impulsionar o Bitcoin a crescer bastante, né? Só que no fim das contas, essa história de prazo é a pior cagada que pode ter, né? Você sabe. Porque é a mesma coisa. Eu quero... Eu quero emagrecer, ter uma barriga trancada e ser totalmente musculoso. Ah, pra isso acontecer é fácil. É só. Isso vai acontecer quando você fizer uma dieta extremamente focada, fazer exercício com quantidade e qualidade. E daí você vai conseguir alcançar esse objetivo. É muito simples, né? Então, claro que é simples. Claro que é fácil de entender esse conceito. Mas o difícil é o infeliz. E, claro, eu tô falando de mim mesmo, né? O difícil é o infeliz parar de passar no Burger King toda hora, fazer dieta, fazer o exercício sem falhar, né? E tudo mais. Então, no fim das contas, ok. A gente já sabe o que vai levar ao aumento do preço do Bitcoin. A gente sabe que uma hora ele pode sim bater os 250 mil e até passar disso. E o que ele trouxe foi nada mais do que um conjunto de informações óbvias. Eu sinto muito dizer isso, mas o que acontece é que tem muita gente no mercado das criptomoedas extremamente iludido. Daí só porque o cara é famosinho, só porque o cara é relevante, só porque o cara tem muito dinheiro. Tudo que ele fala... Nossa, mas que coisa absurda! Mas, assim, no fim das contas ele só falou o óbvio. Mas, ainda assim, eu prefiro pensar de forma analítica ou positiva, né? Agora, pensar de forma negativa eu não gosto, não é uma coisa comigo. Então, eu prefiro acreditar que talvez exista uma probabilidade muito forte dessa previsão dele, até o mês de 2024, o Bitcoin chegar a patamares muito bons. Eu mesmo já cometi o erro, já errei em chegar aqui pra falar sempre pra vocês, Eeeh, Bitcoin vai subir até a data tal. Eu já fiz isso. Eu já caí nessa besteira. Eu confesso o meu erro aqui pra você que tá me assistindo. Eu já caí nessa e não vou repetir esse erro. Agora, se eu acredito nessa previsão, eu não vou descartar totalmente. E como eu prefiro pensar de forma positiva, vou até realmente pensar nessa possibilidade e levar em consideração na hora de realizar os meus investimentos. Mas, no fim das contas, como independente do prazo, eu penso que, ainda assim, o Bitcoin vai ser amplamente aceito no mundo. Não sei se pra agora, ou pra daqui a 10 anos, ou só em 2030, quando tiver essas agendas aí, todas das grandes elites rodando. Não sei se é pra agora, ou pra esse período. Mas eu penso que sim, ele tem um potencial muito grande. Ele é superior à moeda fiduciária, a moeda... A moeda... A moeda... Desculpa aí, mão arrota no meio do vídeo. A moeda tradicional. Então, por conta disso, eu acredito que sim, a gente vai ver o Bitcoin subindo bastante, né? Mas qual que é a dificuldade? É o prazo. Mas se você, no mínimo, entende os fundamentos, você entende como que a coisa toda pode funcionar e você passa a ter uma postura de hold, no mínimo, que é o que mais trouxe lucro para toda a história do mercado das criptomoedas. Tá certo? Muito obrigado aí por ter assistido e até mais.